Está doendo onde? Peito, irradiando para o estômago, vem na garganta, irradia para o braço e as costas. O que o médico falou? Que provavelmente é um aviso de infarto. Feche os seus olhos, estenda as mãos aqui, igreja. Meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés, infarto vai embora, doença vai embora, em nome de Jesus, enfermidade, você não fica nesse corpo, sai agora. E como sinal dessa verdade, desta cura, não haverá mais dor no peito da tua filha. Eu profetizo agora a cura divina em nome de Jesus, amém. Abre os olhos, procura a dor e a senhora vai ter uma surpresa. Sumiu. Glória a Deus. Sumiu. Sumiu, pastor. Glória a Deus. Sumiu. Foi glória. A senhora estava onde agora antes de chegar aqui? No médico cardiologista. O que ele falou? Ele falou para mim que provavelmente eu passaria por uma cirurgia para poder fazer o cateterismo. E agora depois da oração aconteceu o que? Saiu. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Cadê a dor? Nossa, Deus. Cabou. Quem te curou? Cabou a minha dor. Quem te curou? Jesus, pastor.